Salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e eu estou com um vídeo especial aqui do NBA 2K16 para começar a nossa série, a mesma que eu criei no NBA 2K15 para contar um pouco sobre as novidades do próximo game da 2K, as novidades, os rumores também e o que já foi confirmado pela empresa para o próximo game da série NBA 2K16, beleza? Então, assim como nós fizemos lá no NBA 2K15, eu vou comentar com vocês os rumores que já saíram, coisas já confirmadas, trailers e tudo mais até culminar aí com o lançamento do game, beleza? Então essa série aí já conhecida aí para quem já é inscrito no canal já tem algum tempo e vamos dar início aqui com o NBA 2K16, então sem mais delongas, vamos lá. O que vocês estão vendo aí são as três capas já confirmadas para o game NBA 2K16. Diferente do que foi dito nas últimas semanas, nos últimos meses, quando vazou aquela foto com a capa do Stephen Curry, James Harden e Kevin Durant, a produção do game já garantiu que as três capas que estarão aí, que acompanharão o game, serão essas três que vocês estão vendo aí, que trata-se do James Harden, Anthony Davis e o Stephen Curry, né? Então eliminando assim a possibilidade do Kevin Durant fazer parte da capa. Essas capas aí já foram confirmadas, essas artes também, a gente não sabe se haverá mudanças drásticas aí até o lançamento do jogo, pode ser que isso aconteça, mas aparentemente não, essas então serão as capas já confirmadas já para o próximo game, né? Que conta com essas três estrelas. Então na primeira ali nós temos o Stephen Curry, né? Tem algumas imagens dele ali com o pai, com a amiga dele na universidade e tal, ele arremessando. Também ali com a do Anthony Davis, também dele arremessando ali, quando ele foi draftado e também a imagem dele na universidade. E nós temos ali do Houston, né? Com o James Harden, a camisa dele no Oklahoma e a camisa dele também na universidade. Então o que dá para notar já, uma singularidade aí das três capas, são as imagens da universidade nas três capas, né? O que pode ser que tenha aí envolvimento no jogo, né? Porque o slogan do jogo é seja a história, né? Então, ao longo desse vídeo vocês vão entender por que eu tenho essa certa indicação de que as universidades estarão envolvidas com o game, beleza? Vamos lá então comentar a próxima notícia aí, já revelada do jogo. Bom, o que vocês estão vendo aí é o cineasta Spike Lee, né cara? Grande conhecido aí, para quem gosta de cinema conhece aí o Spike Lee. Para quem gosta de NBA também conhece o Spike Lee, porque ele é um terceiro fanático aí do New York Knicks, né? É um time da NBA e constantemente é visto no Madison Square Garden, né? Assistindo os jogos aí do time. Ele também já criou bons filmes de basquete, que não lembro o nome agora, mas vou deixar nos comentários aí para quem nunca assistiu. Bom, saiu essa semana aí a confirmação que ele está envolvido com a criação do game, né? O que era só rumor antes, eram só rumores. Agora já foi confirmado pela 2K que o Spike Lee está envolvido. Então vamos ler aí a notícia que vem do You Say Today, da mídia americana, traduzida pela IGN Brasil aqui. Um site bem conhecido aí de game, entre a maioria das pessoas que gostam, né? Vamos lá, abre aspas aí. O cineasta Spike Lee confirmou seu envolvimento com o NBA 2K16. Perto das finais da NBA, Lee anunciou que escreverá e fará a direção do modo carreira do NBA 2K16, né? Abre aspas então para as palavras deles. Seguiremos uma criança através dos testes e problemas até se tornar um grande jogador do colegial, com todas as decisões que ele tem de tomar. Fecha aspas. O que dá para entender disso? Aparentemente então, ao que parece, nós teremos então, como eu comentei no começo do vídeo, alguma coisa envolvendo o colegial. Seja a índice AA, ou High School, ou mesmo o Rook Showcase, né? O que é o Rook Showcase, para quem não lembra? Nos jogos anteriores da 2K, nós tínhamos aquele jogo com os novatos, né? Que os novatos do ano se enfrentavam, e aí eles iriam para o draft. Eu acredito que eles não vão voltar para o Rook Showcase. Provavelmente o draft vai voltar, mas eles vão fazer algo relacionado às universidades. O que dá a entender, pelo menos, né? Não só por essas palavras, mas também pelas capas, né? Porque todas as três capas, como eu comentei, tem imagens dos jogadores das universidades. Então isso é um grande indicativo que nós teremos as universidades no game, né? Pelo menos eu acredito que sim, e eu estou torcendo para que sim, né? Vamos seguindo então, que eu comento disso daqui a pouco. De acordo com o Lee, mais de 90 minutos de narrativa cinemática já foram capturados em 12 dias de filmagens na 2K Games. Bom, narrativa cinemática, o que são essas narrativas cinemáticas? São aquelas imagens, né? Aquelas cenas pós ou pré-game, né? Que você interage com seus companheiros de equipe, com seus treinadores e tal. E também o draft e tudo mais, né? Seguindo. Ryan Patterson, porta-voz da 2K, disse que os 90 minutos se transformarão em 12 horas de conteúdo. Mano, essa informação explodiu minha cabeça. Se isso for realmente verdade, 12 horas de conteúdo... Pense bem, cara. O que são 12 horas de conteúdo? 12 horas de cenas cinematográficas fora ou dentro do game, né? Com a vida do jogador fora ou dentro do jogo. Isso é muito legal e também vai de encontro com as informações que eu vou passar para vocês depois. Porque o Spike Lee já deixou escapar que nós teremos muito mais envolvimento na vida do jogador, né? Na tomada de decisões dele com contratos publicitários, segmento amoroso e também relacionamento com companheiros de time. Baladas e tudo mais, coisas que a gente já viu no NBA 2K14, a nova geração. A gente já viu um pouco no NBA 2K15 e agora no NBA 2K16 vai atingir o auge, muito provavelmente, com esse movimento aí fora e dentro de quadra dele muito mais amplo do que nós já temos visto, né? Porque 12 horas de conteúdo é muita coisa, levando em consideração que cada cena, antes, dentro ou fora do jogo, né? Que não seja o jogo em si, leva no máximo 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo, cada cena. Então se nós temos 12 horas de cenas, cara, dá para acreditar que nós teremos muita coisa envolvendo o jogo do MyCareer, não só o jogo em si. Isso é muito legal, né? Seguindo, então, abre aspas. Dissemos ao Spike que transformaríamos a história dele em polígonos digitais. Ele fez isso, com um protagonista e vários antagonistas pela trama. Bom, legal, né? O Spike, ele então fez a direção aí do MyCareer, ele está fazendo a direção do MyCareer, né? Ele já fez, então, como é que eu posso dizer? Já criou a história, então eles já estão transformando isso em 12 horas dentro do jogo, isso é muito bom. Isso somente para o MyCareer, né, cara? Isso vai transformar o jogo, vai fazer um salto de qualidade muito grande aí pro MyCareer, né? Então, o que nós demos para tirar desse texto aí já confirmado pela mídia americana? O Spike Lee, ele está fazendo a direção do game, o que é muito bom. Aparentemente, nós teremos aí o colegial envolvido, eu não sei se vai ter a NCAA completa ou se nós teremos o Match Madness, né? O que é o Match Madness? São tipo os playoffs da NBA com as universidades, onde as universidades se enfrentam. Ou se nós teremos só um jogo entre duas universidades, sei lá, de repente, a final aí da NCAA, ou algo parecido com isso, né? Porque, ao meu entender, aparentemente a NCAA está de alguma forma envolvida no game, né? Porque, vou botar as capas de novo pra vocês verem, ó. A primeira capa que vocês têm aí, o Anthony Davis lá em Kentucky, né? Quando ele foi campeão em Kentucky em 2012. Na segunda capa, nós temos o James Arden ali com a camisa de Arizona State, né? Quando ele jogou na universidade também, na NCAA. E a terceira capa, com o Stephen Curry, MVP, com a camisa da Davidson também, quando ele jogou na NCAA. Então, além das palavras, né, que foi solta na mídia e o que dá pra entender na capa, aparentemente nós teremos as universidades aí envolvidas com o NBA 2K16, o que vai ser muito bom, bem divertido aí, vai levar o jogo pra um outro patamar, né? Muito provavelmente, beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês, galera, um trailer que saiu, confirmando, né, o movimento do Spike Lee. Esse trailer foi revelado pela 2K essa semana. Eu vou deixar tocando aí um pouco e eu vou comentar por cima mais ou menos o que o Spike Lee tá querendo dizer, né? Vamos lá. Bom, esse trailer que vocês estão vendo aí, esse link vai estar na descrição, eu não vou deixar tão alto, né, pra não ter strike ou qualquer coisa parecida da 2K. Provavelmente não vai a 2K, normalmente elas não ligam muito pra isso, eles apoiam a comunidade youtubers de modo geral. Mas esse trailer que vocês estão vendo aí, de uma forma geral, eu não vou legendar ele não, mas ele, em resumo, ele quer dizer assim, Que a história é tudo, né? O que isso quer dizer? O jogo, o Mike Lee vai ser muito focado na história, como eu já comentei antes, né? Então, o Spike Lee já deixou bem claro que, nesse trailer que vocês estão vendo, tá na descrição, se vocês quiserem ver depois, Que todas as quadras de basquete, inclusive as high school, as universitárias e as quadras das NBAs são importantes, né? Então é importante você criar histórias nas 3 quadras aí, envolvendo a vida do jogador. Então isso é muito importante, é um entendimento também, do que tem de rumor, do Mike Lee, como eu falei, envolvendo a NCAA ou high school, Ou alguma coisa parecida, né? Seja você só ter... Mesmo que você não for jogar pelas universidades, pelo menos você tem o envolvimento de onde você veio, Indicação, trabalho no draft, você vai fazer os testes fora de quadra, naqueles testes antes do draft, enfim. Ao que dá a entender, muito provavelmente nós teremos esse envolvimento legal aí, na história do jogador dentro e fora de quadra, né? Antes mesmo dele chegar na NBA. Isso é muito legal, porque ser a história, seja a história... Ser a história, no caso, é o slogan do novo game, Então, muito provavelmente, nós teremos esse envolvimento aí. Bem legal isso, né? Bom, as próximas notícias já confirmadas aqui, pela 2K, né? Eu vou deixar um vídeo onde os produtores do game já comentaram sobre essas novidades já confirmadas no próximo game, tá? O vídeo vai estar aí na descrição, que é o seguinte. A primeira. Haverá mais equipes clássicas, né? Três equipes já foram reveladas. Uma do Raptors, uma do Celtics e uma dos Lakers para o próximo jogo, né? Clássica quer dizer o quê? Equipes que marcaram a época na NBA, né? Seja década de 80, 70, 60, enfim. Já foram reveladas três equipes clássicas aí, desses três times que eu comentei. E teremos mais equipes aí, no futuro, em breve, reveladas também. Próxima notícia aí, muito importante também, muito interessante. Já foi confirmado também, tênis novos do Dwayne Wade e do Clay Thompson, né? Quer dizer o quê? Teremos mais tênis, então, no NBA 2K, né? E eles também estão trabalhando aí para assinar contratos para obterem mais tênis assinados de outros jogadores, né? O que vai ser muito bom, aumentando aí o leque de opções na hora de colocar um tênis no MyCardice. Vai ser bem interessante, né? Outra coisa também confirmada pelos produtores é que os tênis estão sendo digitalizados em 3D. O que significa? Que eles serão muito mais realistas do que eles já são, né? Eu já gosto dos tênis do jogo, só que eles parecem muitos cartunescos, né? Aparecem mais desenhos, assim, os polígonos. Então, eles estão sendo digitalizados em 3D dessa vez e serão muito mais realistas, o que vai ser muito bom para a gente, beleza? A próxima notícia já confirmada também no próximo game é que eles mudarão as animações da torcida do NBA 2K16. Lembrem? Lembrem-se aí? Lembram aí quem foi? Quem já assistiu essa série do NBA 2K15? No primeiro trailer que eu peguei do jogo, né? Gameplay, eu já correntei a torcida que não estava real. As animações não estavam muito boas. E eles já perceberam isso e eles estão mudando, né? O que dá a entender no vídeo é que ele comentou que as animações da torcida serão muito mais emocionantes de acordo com o game, né? Ou seja, os torcedores ficaram em pé, farão mais barulho, gritarão, pedirão defesa, enfim. Tudo o que as torcidas da NBA já fazem, né? O que algumas vezes não acontece no NBA 2K15. Às vezes você está num ataque interessante, importante, ou você está fazendo uma virada de jogo, né? No placar e a torcida está toda sentada, não está animada, gritando ou sequer se mexendo, né? Isso então vai ser modificado para o próximo game e vai transformar a atmosfera do jogo em algo muito melhor, eu tenho certeza, beleza? Bom, a próxima notícia é muito importante também, que diz a jogabilidade, foi dito também que haverá mudanças na jogabilidade do game, né? Eles estão trazendo mudanças aí para a jogabilidade do game para a nova geração e para o PC. E isso é muito legal, porque eles estão trabalhando bastante em algo novo, algo muito grande, que vai transformar um game em um dos melhores jogos de basquete já criados aí na história dos videogames, né? Com as animações e com a nova jogabilidade que eles vão trazer. Isso é bom, por um lado, que eu acho que às vezes a animação é muito travada e ela é muito... Além de ela ser travada, assim, robótica, ela não é... vai ser meio contraditório o que eu vou falar, mas ela é robótica e ao mesmo tempo muito computadorizada, né? Os movimentos não são naturais, então, muito provavelmente é isso que eles vão mudar um pouquinho, né? Às vezes quando você tem um esbarrão, o cara não corresponde de forma natural, o corpo, né? O corpo só vai para um lado, enfim... é muito computadorizado e isso eles provavelmente vão mudar um pouco também, né? Vai elevar também o sistema do game na jogabilidade aí, que vai ser muito interessante. Essa notícia foi uma das mais importantes aí, ditas nesse vídeo, né? E por último, foi revelado que uma grande novidade virá com o game, né? Uma grande novidade virá com o game e, bom, o que isso quer dizer? Essa grande novidade a gente não sabe o que é, né? A gente ainda não sabe. Mas na minha opinião, como eu já comentei no vídeo, né? E a gente já vai terminando aqui, na minha opinião, muito provavelmente será a entrada de alguma forma da NCAA ou das universidades no jogo, né? Não só pelas capas que já indicaram isso, né? Como eu já comentei. Não só pelo trailer do Spike Lee, que ele já comentou sobre as quadras de basquete do High School e das universidades. Mas também dos textos que vêm saindo, das notícias que vêm saindo da 2K, né? Reveladas. Então, o que dá a entender é que de alguma forma nós teremos aí então as universidades envolvidas no game, né? Bom, as especulações é o seguinte. Provavelmente nós teremos aí nesse AA, que são aquelas principais equipes dos playoffs, né? No Master Madness. Se isso for meio complicado, né? Se for difícil trazer isso, é provável também que pode ser que a 2K coloque uma história, né? Você crie o seu jogador, o seu nome, escolha a sua universidade e aí você tem que, sei lá, com filmes, né? Com cenas, interagir com companheiros, interagir com treinadores, participar de treinamentos, né? Fazer aqueles treinamentos antes do draft. E aí então nós teremos o draft da NBA de volta. Muito provavelmente que ele já tá fora praticamente a 2 games, né? Então, na minha opinião, a grande novidade muito provavelmente será, sim, a introdução das universidades do game de alguma forma. Eu não sei, eu não sei se jogando, se jogando pela universidade, eu não sei se só comentando e tendo ações sobre ela, não sei, não sei. Isso aí tá meio nebuloso ainda, eles ainda não confirmaram nada, mas aparentemente esse é o grande rumor que tá saindo aí na mídia e é o que eu tô achando que vai acontecer, né? De alguma forma, as universidades estarão envolvidas no game, né? Seja a história, né? Desde o colegial até a NBA. Quer dizer, tudo tá indicando que é isso que vai acontecer, beleza? Então, galera, é isso. Vamos terminando aqui o vídeo por aqui. Por último, eu vou falar aqui a data de lançamento. O jogo será lançado no dia 29 de setembro desse ano, né? Pro mundo inteiro. Para as plataformas Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e PC. Já confirmado pra PC. Só que é o seguinte. Essa geração de novos gráficos e histórias provavelmente não vai chegar na antiga geração que é o Playstation 3 e o Xbox 360. Então, antes que você pergunte, provavelmente não vai chegar, né? Só vai chegar, então, essas grandes, a maioria das novidades e a jogabilidade e o gráfico para as novas gerações, né? Xbox One, Playstation 4 e PC. Provavelmente é isso, beleza? Então, quem fizer a pré-compra do jogo, né? Vai receber o jogo, muito provavelmente, 4 dias antes. É isso que a 2K tá tentando fazer aí, abrir mais um leque, né? Até agora a América aqui, o Brasil não tá confirmado em receber esse jogo 4 dias antes, né? Mas a 2K tá trabalhando nisso, eles vão revelar datas em breve. Então, quem comprar o jogo na pré-venda aí, vai conseguir jogar o jogo 4 dias antes. E, além disso, vai ganhar 10 mil de moedas VC, né? Vai ganhar um pacote VIP do MyTeam, que é o seguinte. Pra nova geração e pro PC, 3 packs de esmeralda para o MyTeam, cada um com o jogador esmeralda garantido, né? Então, 3 packs aí com 3 jogadores esmeraldas. E pra antiga geração, PlayStation 3 e Xbox 360, receberão um pack booster de ouro para o MyTeam também, com um jogador de ouro garantido. E 4 itens de ouro adicionais aí, pra quem fizer a pré-venda, né? Claro que, além disso, ganha 10 mil moedas aí de VC, beleza? Galera, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação do vídeo, né? Esse vídeo aqui especial no domingo, não tirando nenhum gameplay, né? São só notícias aí do NBA 2K16. Essa semana, eu espero, cara, eu espero muito que tudo volte ao normal no canal. Eu sei que eu tenho tido em falta muito, tenho demorado pra postar, porque, realmente, se eu parar pra contar os problemas que eu tive aqui essa semana, eu teria aí 30 minutos de vídeo. E eu não quero ficar dando desculpas pra vocês, eu tô tentando arrumar tudo, arrumar tempo, arrumar o calendário do canal e postar mais vídeos, beleza? Não se preocupe que tudo vai voltar ao normal aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação, deixar aquele like, compartilhar o vídeo, que é importante pra quem gosta do NBA 2K ficar sabendo as novidades. Se você for novo, inscreva-se no canal pra você ter mais novidades do NBA 2K. Assim que for saindo, eu vou criando mais vídeos. Esse vídeo aqui ficou longo, porque foram muitas novidades pra falar, né? Eu deixei acumular, então... À medida que for saindo mais novidades, eu vou criando vídeos aí separados pra vocês, beleza? Comentem aí também o que vocês acharam das novidades do próximo game, né? Se vocês acham que eu tô maluco, se as universidades não estão envolvidas em porcaria nenhuma, que eu tô viajando, que é só um desejo meu. Deixa nos comentários também, mas tudo indica que sim, eu espero que sim, pra deixar o jogo muito legal. O que vocês acharam também do Spike Lee, desenvolvendo a história do Mike Lee? Deixem nos comentários também. E das novidades que eu passei pra vocês, beleza? Das jogabilidades, dos tênis, das equipes clássicas e tudo mais. Eu estou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo aí do NBA 2K16, das novidades também. E essa semana, tudo volta ao normal, né? Com vídeos aí no canal do Mike Lee, do FIFA e tudo mais. Beleza, galera? Eu estou ficando por aqui. Façam a avaliação sempre que é importante pra mim. Nos vemos no próximo vídeo. E... 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 So high I said I've been on the ground and now they all know what's up So high So high I said I've been on the ground and now they all know what's up